Olha só como os indígenas preparam um espetinho de larvas na floresta. A indígena já começa dando umas facãozadas nesse tronco velho, que tá cheio dessas larvinhas. E olha só a quantidade que tem só nesse tronco, meu Deus. Essas larvas costumam ficar dentro dessas árvores velhas. E os indígenas adoram comer essas bichinhas. Não vou mentir, é bem nojento. Mas se estiver bem temperadinho, acho que eu mando pra dentro fácil. Agora com um pauzinho, ela espeta as bichinhas uma a uma, como se fosse um espetinho. E fica assim. Agora ela coloca o espetinho na fogueira e deixa as bichinhas assarem. E que barulhinho! Vai virar churrasquinho! Que delícia! E agora é só meter pra dentro, né pai? E é só colocar a bichinha na boca mesmo e chupar a carninha. Pessoal, não vou mentir pra vocês, mas eu comeria isso fácil. Olha só como é gostoso! E vocês teriam coragem de comer? Comenta aí pra gente saber.